E aí galera beleza mais um vídeo para vocês aí de GTA 2 reta final então se não for inscrito se inscreva e deixe seu like ative o sininho e comente aí para gerar aquele encaixamento vamos bater mil inscritos aí galera até o fim do ano então vamos aqui continuando as missões da máfia rosa acredito que essa já seja a última missão ou job né como eles mesmos chamam aqui de um completo o jovem é apenas na segunda cidade né segundo distrito que eles chamam algumas alguns trabalhos lá de missões e o local acho que é aqui mesmo e aqui por baixo e como vocês viram aí no no vídeo anterior foi por pouco por pouco os carinhas não me matava ali queimada minha sorte foi essa arma de choque a eletrogan ela me salvou duas eu fui três vezes e eu como alcance dela é você consegue eliminar os carinhas de longe mesmo bom então vamos ver qual é esta missão agora pega aqui o colete apesar de que tava em oito né aumentou por dois pontos o multiplicador vezes 14 um bilhão 200 milhões super grandes escrair com rápido aqui é o dia corre alguns dos grandes especiais tem informações e quentes sobre uma armadilha das aí bota na porta eu vou acolher alguma coisa do conhecimento e tenta pegar um carro aqui e ver o que se trata ó esse verde aqui é top o cara já que o cara que é isso a primeira vez também que aí aparece será que é pegar o carro em movimento ou roubou uma certa quantidade de carros o carro já que e vai aqui na polícia então verde fraco e verde forte tá aqui perto tô com um bilionário tirar a polícia logo né para evitar e quase que eu atropelo o outro ali o policial é fácil de distinguir porque ele sempre tá com a roupa azul e eu acho que eu já já lembro que missão é essa aqui e a região aí de baiana local que fez os primeiros trabalhos da zaibatza e altas lembranças aí na cidade e chegando a reta final galera GTA 2 versão de playstation 1 e futuramente eu quero trazer para vocês aí a versão de Dream Quest do lado do lado quem dera aí legendado em português dessa forma vai ser muito mais fácil entender a história por trás das missões porque meio inglês não é dos melhores então posso ter traduzido coisas aí de forma errada e com a o lança-chamas mesmo e com a lança-chamas mesmo aqui o portão está fechado você precisa destruir quatro geradores para poder abrir o portão ali é um local bem futurista aqui né tipo um os detalhes aí que pouca gente observa aqui e aqui não é aqui e umas cores verde ali lembrando um centro bem tecnológico mesmo ver um detalhe aqui se eu consigo fazer não consegui não lembre-se aqui eu sei que tem um local que você consegue atirar de longe vamos ver se aqui em cima ainda tem bastante não acabei, acabei é, não é aqui o maluco voou sorte que ele estava com uma pistolinha é aqui deixa eu ver se daqui ele consegue destruir não, tem que ir até o local mesmo já consegui fazer tem que ir com o coquetel molotov peraí, agora excelente, um dos geradores foi destruído agora tem que ir lá no outro local por aqui por aqui vou tentar aqui de novo ver se é, não deu certo não segundo gerador destruído e com a arma de choque aqui por via das dúvidas multiplicador vezes 14 1 bilhão 283 milhões de dólares vamos lá pro outro lado agora destruir os outros dois geradores a sorte que eu estava com com as armas aqui apesar de que aqui os caras dão um coquetel até por ali qualquer lugar eles tem celular olha o coquetel molotov aqui dando sopa rapaz pra mim que tinha um tem uma maneira de destruir os geradores daqui mesmo é porque o cara tem que aí tá vendo sabia que tinha isso você tem que acertar o ângulo certinho aí dessa vez eu consegui fantástico você abrir o portão vai buscar o covisc covisc com certeza tem deve ter alguma tradução olha os caras aí protente é você precisava pegar pelo menos um dos carinhas a zebotson fechou o portão da frente então tem alguns carinhas aí você precisa eliminá-los pra poder muito profissional com radar vá para um cavan tá na zona russa aí alguma coisa gangue informação carrinho já tá pra lá de bagdá nesse caso nesse caso dá uma escobar é é aqui ó acho que não acho que é lá embaixo dá uma olhada por aqui beleza sai do meio rapaz vamos ver aqui logo a setinha tá indicou ali será que é aqui embaixo só olhando tudo mesmo pra saber tudo mesmo pra saber é porque na verdade essa missão eu nem lembro parece que é aqui parece que é aqui ali o carinha saia do veículo e fala comigo tal aí aí ele já deu a informação sobre a esposa de jacob será que o cara é casado meu filho está procurando algumas informações então roube o carro da polícia para mais instruções aparentemente essa missão aqui fala sobre a família aí do Jerko e agora ele quer que roube o carro da polícia e você está com o uniforme da polícia ative a sirene para se eu não me engano lembra um pouco dessa missão aqui ela é bem chatinha você precisa se fingir de policial para poder pegar o carinha aí ligar a sirene né que ele disse que tinha que ligar e aí se eu não me engano você não pode pegar outro carro que senão perde o carinha aqui vá pegar o carinha e eu quero ele viva aí você tem que sair correndo atrás do maluquinha e não pode atirar o cara das aí bate sua linha vacalhando sorte que ele está com a pistolinha só que tem que tomar cuidado para sair o cara tá correndo mais do que eu aí consegui Agora sou eu que tô Aí como você pegou o carinha Você tem que fazer isso Meu filho Estou procurando com Alguma coisa em Lobianca 2 Trago um informante para ele Aguardar Aí é um detalhe interessante Se você conseguir capturar o carinha E entrar em outro carro Que não seja da polícia O cara foge Você tem que pegar outro carro No caso outro carro da polícia É bem Cheio de polícia atrás Lobianca DOX É aqui mesmo o local Os caras aqui E deixo os informantes ali fazer Os caras O cara meteu fogo no maluco Serviço concluído Todos os trabalhos da Mafia Rússia O que você completa Sua performance foi muito boa Então Tome 80 mil Fantástico Conrado Conrado Você completou todos os trabalhos Dos russos Final job Congratuletes crianças Suas atividades São muito sérias São muito sérias As forças Cris Os chefes Das gang Estão Querendo sua cara Ou procurando Pela cidade Aí O cara tava com Nossa chamada Sambinha ali Foi eliminada O Jerk Eu vi agora ali Vamos ver se eu acho Outro carro Porque É do taco Maluco da Da Zaybats Isso tava Outstand Você Procurou Todos os três chefes Agora Outstand E Acabou Galera Krishna 7 Zaybats 7 Mafia Rússia 7 Total De Serviços Concluídos 22 De 22 E Aí Reparem Nenhum Detório Tenta Ver Se eu Acho Aqui Pra Mostrar Outstand Então Merda Ó Os pedestres Ficam Doido Quando você Completa Aí Viu Os pedestres Ficam louco Metendo Os Super Socos Aí Você Separ Se eles Tentam Tirar Do Carro Bate No Cara Aí Menos Os Membros Das Gang Então Vamos Lá Pro Local Vem 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 Maloco Ali Atrás as pedras que fica tudo louco a semana eu falei o feio que ele sei que eu tirei para aquela missão lá rádio Zaza o multiplicador vezes 16 com muito dinheiro ali ela ir por cima eita batida do que o carro da polícia troca aqui é o Jesus o lugar de passar aqui e uma imagem ali de um cara roxo aparentemente olhando para o o horizonte o loading e game completo aí da primeira vez que eu vi fiquei bem desanimado viu porque os caras só dá uma imagenzinha ali que eu acho que é do do filmezinho né na verdade todas essas imagens são daquele filme aí aí você vê ó oito imagens e só isso mesmo então é isso galera GTA 2 versão de play 1 game completo agora eu vou tentar trazer aí a versão de Dream Quest e valeu galera valeu galera o 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